Eu já não sei Se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final Na minha paixão ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar sofre melhor As mágoas que o peito sente Quando te vejo E em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo De me lançar nos teus braços Tenho vontade De te dizer frente a frente Quanta saudade Há do teu amor ausente Num louco anseio Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir como então sorria Quando em lindos sonhos vi A tua adorada imagem Eu já não sei Se devo ou não devo a querer-te Pois quero às vezes esquecer-te Quero, mas não tenho coragem Quando te vejo A do teu amor ausente A do teu amor ausente Pararadi 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 Tiradadadam Num louco anseio Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Pararadi 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 Obrigado.